Bom, a memória que eu tenho mais bacana para contar é sobre como eu me tornei salgueirense. Isso foi no ano de 86, lembra disso mãe? 86. A gente ficou em casa, a grana curta, a gente não tinha como desfilar, querendo ir para a avenida e tal, mas não tinha como. E foi o ano que ficou com uma imagem muito marcada, que foi aquela chuva que caiu e a beija-flor desfilando embaixo de chuva. O Salgueira era uma escola depois, enfim, duas escolas depois da beija-flor e por causa da chuva a luz acabou lá em casa, então a gente não tinha nem como ver pela televisão. E aí a cena que me marcou foi que minha mãe sentou no chão, uma garrafinha de cerveja do lado, um copinho de cerveja do lado, e a gente começou a ouvir o desfile pelo rádio. E o desfile naquele ano foi sobre o Pamplona, em 1986, falando dos carnavais que o Pamplona fez no Salgueira e muitos dos quais minha mãe já tinha desfilado. Ela começou a desfilar em 65, então muitos daqueles carnavais que estavam sendo falados no desfile do Salgueira minha mãe tinha participado. E aí de repente o Salgueira entra na avenida, a gente ouvindo aquilo pelo rádio, a gente não tinha como ver a cena, não tinha como estar no desfile e aquilo começou a emocionar a minha mãe. Eu lembro dessa cena da gente sentada no chão do quarto, o radinho de pilha ali narrando o desfile e a minha mãe começou a se emocionar. E a emoção veio porque ela começou a chorar por não estar no desfile, por não estar participando do desfile, por não estar vendo o Salgueira entrar na avenida e por ter participado de várias daquelas histórias que estavam sendo contadas. Então aquele foi um momento de muita emoção que ali eu me descobri salgueirense. Talvez eu já fosse antes salgueirense, mas não tinha essa certeza, essa sapiência. E ali naquele momento de emoção conjunta com a minha mãe ali na nossa casa, eu entendi que eu era salgueirense. E é muito bacana eu lembrar disso agora, porque anos depois a gente está aqui, em pleno 2020, e a gente fazer parte da direção da escola, podendo interferir na história da escola de alguma maneira. Então esse momento de emoção eu guardo muito na minha memória, né? É, muito tempo, né? É, muito tempo. A gente está mesmo como se fosse hoje. É, mas foi um momento bacana da nossa vida e da nossa história com o Salgueiro. E aí ele se tornou salgueirense. Bom, a primeira vez que eu desfilei, quer dizer, eu tenho essa relação com o Salgueiro já de muito tempo, mas a primeira vez que eu desfilei, carnaval de 1989, na época o presidente do Salgueiro, ele dava fantasia para a comunidade, né? E minha mãe ganhou fantasia de uma ala feminina, era uma ala feminina, minha mãe ganhou fantasia, a vizinha ganhou fantasia, a filha da vizinha também. Era uma outra época, era uma época mais tranquila, né? Foi na época da Elizabeth Nunes. Isso, é. Era uma época mais tranquila que, assim, se a gente fosse de branco para a avenida, a gente até conseguia entrar lá. E lá fomos eu e meu irmão de branco para a avenida, atrás da minha mãe com a fantasia e tal. E lá a gente encontrou um cara que era conhecido aqui no Salgueiro, o Braz, já falecido hoje. O Braz era o chefe de todos os caras que empurravam o carro na avenida, né? E aí minha mãe falou com ele, ele falou assim, olha, só tem essa camisa que eu tô, que eu vou trocar e eu dou essa camisa para vocês. E como meu irmão já tinha desfilado, eu falei assim, então dá para ele desfilar e eu fico aqui. Só que mãe, a mãe ficou preocupada da gente, dos dois desfilarem, dos dois estarem juntos. E aí um desses caras que era chefe dos empurradores, era chefe de um dos carros, falou para mim assim, ó, fica ligado aí que eu vou ajudar você, eu vou te tirar a minha camisa e te dou. Mas tem que ficar ligado porque senão vai dar algum problema para mim. E aí fiquei ali no portão esperando ele me dar uma camisa e entrou uma ala e eu entrei junto, ali todo de branco, disfarçado, entrei. Passei na época pelo Maninho, né? Que era difícil. Mas entrei na avenida e fiquei ali, todo de branco. O cara falou assim, ó, fica aí que você vai empurrar o carro. E aí a escola começou a andar um pouco, aí passou a um diretor e falou para mim assim, pô, você que é pequenininho, entra aí embaixo do carro porque o carro tinha que girar. E o girar eram pessoas empurrando ali embaixo. E eu entrei ali embaixo. Só que, bom, a escola começou a andar e aí quando o carro fez a curva para entrar na avenida, aí eu senti aquela emoção de ouvir as pessoas cantando, vi luz diferente. Falei assim, pô, vou saltar daqui e pulei fora. E aí um cara da Rio Tour, dois, três passos depois, ele me segurou e falou, pô, você é da escola? Falei, sou, tô com o Braz, né? Falei o nome do cara que tinha arrumado a camisa lá para o meu irmão. Tô com o Braz aqui. Ah, então vamos esperar o Braz passar. Falei, pô, três mil pessoas aí na escola, quatro mil pessoas, tu vai esperar o Braz passar para me liberar? Peraí, aí chamou outro diretor, falou assim, pô, tu tá com o Braz mesmo? Falei assim, tô, o Braz, que é o diretor dos carros, né? Ele que é chefe dos empurradores de carro. E aí o cara falou assim, não, libera ele aí. E aí eu desfilei, foi a primeira vez que eu desfilei no Salgueiro, né? 1989, Templo Negro em Templo de Consciência Negra. E aí é uma emoção muito grande, né? Volto a repetir isso, porque hoje a gente faz parte dos caminhos que a escola, conduzindo a escola para outros caminhos, né? Hoje a gente faz parte da diretoria, tá aqui fazendo parte da reunião da diretoria, já elaboramos enredos, já fizemos enredos, já escrevemos enredos, já ajudamos carnavalesco. Então, assim, é uma felicidade muito grande a gente lá atrás ter podido entrar dessa maneira, né? Invadir a escola dessa maneira, como penetra, né? E hoje a gente tá aqui ajudando a digitar os rumos da escola. É, porque foi tipo, penetra mesmo, né? Eu já empurrei carro. É. Então, assim, entrei, já empurrei muito carro na avenida, mas hoje a gente tá aqui numa posição melhor. Graças a Deus a gente tá aqui podendo contribuir com a história da escola. É, é uma emoção grande. Eu até já passei por isso, né? Mas foi um momento muito importante quando o Alex sugeriu que a assinatura do texto fosse minha. Primeiro ele me deu uma incumbência muito grande, que foi de fazer o texto. Ele falou assim, ah, aproveita e faz o texto aí. E eu fiquei, pô, como é que eu vou fazer um texto, né? Como é que eu vou fazer isso e tal? E comecei a escrever, elaborar. E a ideia foi aceita pelo Marcelo, pelo Eduardo e por ele também. O esboço, o primeiro esboço que eu fiz. E depois a gente partiu pra ideia completa, né? A gente já tinha dividido isso em setores, isso facilitou um pouco o trabalho, né? Mas foi a primeira vez que eu tô assinando o texto, né? Em 2009, coincidência ou não, né? A gente espera que seja uma boa coincidência. O texto do tambor também é meu, né? Mas naquela época eu não assinei, eu assinei como diretoria cultural, né? Renato Laje e diretoria cultural, não tinha o meu nome lá. Então esse ano é um peso maior porque tem o meu nome lá, das pessoas saberem que a gente é capaz de fazer esse trabalho. E é uma emoção grande porque é um momento muito importante, né? A gente tá nesse momento difícil pras escolas de samba, a gente não sabe nem como é que vai ser o desfile, como é que vai acontecer isso, mas a gente espera que aconteça e espera que aconteça muito bonito. A gente sabe que tem um grande enredo nas mãos, sabe que tem um texto, modéstia à parte, muito bom nas mãos também, que a gente tem grandes sambas pra serem escolhidos, que o samba que for pra Avenida vai ser uma grande representação disso que a gente escreveu, né? Então vai ser uma emoção diferente porque o meu nome tá lá e o meu nome tá registrado na história como autor de um enredo do Salgueira. Isso é muito bacana pra gente, né? Eu fico muito lisogeada com o que ela escreveu, eu fico emocionada, entendeu? Porque é filho e fico muito feliz por ele ter sido escolhido pra fazer esse texto, entendeu? Porque ele tem capacidade pra isso.